Como substituir ovos, leite, trigo e frutos do mar nas nossas receitas tradicionais? E você, tem algum problema com lactose? Com intolerância a glúten? Então, esse programa é pra você! E esses pães aqui, que são variados? Na verdade, esses pães são de diversos... A ideia aqui é a gente trazer a possibilidade, né? Porque a gente pensa assim, ah, mas eu tenho energia a glúten ou então não quero mais consumir aquele pão Porque ele não é low carb, ele não é muito carboidrato Calma, não precisa abrir mão do seu pão! Porque é uma delícia, né? Ah, eu não gosto de comer pão, gente! Volta pra aquela coisa de o cafezinho preto com pãozinho no final da tarde Então, abrir mão do pão é algo muito complicado A gente precisa realmente voltar pra cozinha Ter um pouquinho mais de paciência, desacelerar um pouco Pensar na nossa saúde Entrar no ritmo da Bahia A gente, a gente cuidar da Bahia é legal Mas a gente fala um pouco sobre desacelerar na cozinha Tem um italiano, o Petrini Que ele é o grande incentivador do movimento do slow food Que não é um movimento baiano Mas é um movimento que desacelera Isso, exato Tanto na hora de se alimentar, quanto na hora de preparar o alimento O italiano Carlos Petrini é jornalista e fundador do movimento Slow Food Internacional Sua missão é conscientizar o mundo de se alimentar melhor Vamos parar de destruir nossa floresta e destruir nosso oceano, o oceano e o arroz Nós podemos fazer isso juntos, agora Os agricultores, os pastores, os produtores artesanais são os guardiões da nossa tradição S'occuper de alimentação, isso significa prender soin da planeta A будем gravar parte de bundle Vamosриar os guardares, vamos realmente Ustedes, nós podemos生, nós podemos Somos, nós voltarmos A diversidade é a nossa grande ricoza E é a base de nossa felicidade Vamos definir o futuro Vamos proteger a nossa vida, defendendo o futuro. Depois dessa aula não tem mais como ter dúvidas desses alimentos, das pessoas que têm problemas com lactose, com glúteo, alergias a frutos do mar, mariscos, camarão especial, mas qual? Tem um que a gente não falou ainda, que é muito interessante, em relação ao ovo. Tem gente que fala de ovo, a proteína do ovo. Então assim, hoje tá esse boom de ovo pra tudo, né? Tantos ovos a não sei quantos reais, tá baratinho. Todo mundo come. Quem não tem o carro do ovo na sua rua? Pois é. Eu sou da época que o ovo era vilão ainda, viu? É, que não podia comer, que trazia problemas cardíacos. E o pessoal do crossfish, da vida aí funcional, tá todo mundo lançando mal, mas quem tem essa alergia faz o quê? E quem quer fazer um pão, né? Que precisa de um ovo ou de um bolo, enfim, uma panqueca. Então a gente tem diversas também possibilidades de substituição. Uma delas é essa sementinha aqui maravilhosa, que é a chia. A gente consegue substituir um ovo. Cada ovo a gente substitui por 4 colheres de chia ou ela batida, um pouco de água. Tem que hidratar, né, gente? Não, é só hidratar. Hidratar como que é? Botar água e deixar ela mofar. Deixar ela mofar. 10 fios e minutinho dela mofar. E aí a gente pega aquele líquidozinho, né, que fica parecendo um gozinha mesmo. A linhaça também é muito boa para a linhaça. Fica parecendo a clara do ovo. Isso. E aí a gente consegue substituir. Outra substituição além da chia e da linhaça também é a banana. A banana também quando é incorporada, você bate com... Enfim, eu quero fazer um sorvete. A banana dá uma liga muito legal. Quero fazer uma panqueca. A banana também é muito legal. Substitui o ovo super bem e fica super saudável. E temos também que na banana, quando a banana está verde, né, não está madurinha, a gente faz a biomassa. E aí a biomassa a gente faz batapá, a gente faz brigadeiro, a gente faz uma imensidão de coisas. Para a nossa cozinha, que é uma cozinha para pessoas com restrição alimentares, a biomassa talvez só não tenha mais utilidade do que o inhame. O inhame, gente, serve para quase tudo. De maionese a leite a gente faz inhame. Leite condensado feito de inhame é delicioso. Tem sabor de leite condensado. Engana a grande maioria das pessoas e é feito com inhame. Fala na boca, né? Sigam a gente nas redes sociais. A gente fica por aqui. E qualquer dúvida é só escrever para a gente que a gente responde tudo para você. Um beijo e um cheiro. Tchau, tchau. Um beijo grande. E aí